Olha, vou continuar em Ribeirão das Neves, continuar não, fiz a referência a Landy, né, o bairro Landy, agora vou continuar em Neves. Diariamente, nós recebemos aqui pedidos de socorro de moradores da minha queridíssima Ribeirão das Neves. E hoje, tem mais um. Dessa vez, moradores do bairro Roma, eles se reuniram e fizeram uma vaquinha para tentar melhorar, pelo menos um pouco, o local onde eles vivem. Já que, nem reconhecido pela prefeitura, o terreno é. Acompanhe comigo, Minas Gerais. Logo ali, está a BR-040 e do outro lado, o bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves. Aqui, é o bairro Roma e os moradores têm inúmeras reclamações a fazer. Eles querem que regulamente a situação do bairro e, para começar, olha só, essa aqui é a Avenida Coliseu e ela, os moradores se juntaram para poder asfaltar uma parte da avenida. Qual era a situação desse bairro? O que que aconteceu? Tinha parte dela que não tinha acesso nem mesmo de pé, entendeu? Tanto faz por um lado, tanto faz por outro. Era buraco, mato, capim. Juntamos um pequeno grupo de umas 10 pessoas, entendeu? E fizemos uma pequena contribuição dentro desse grupo. E aí, assim que a gente tinha uma pequena quantidade de dinheiro, a gente procurou por uma confeiteira e iniciemos essa obra aqui. O detalhe é que a gente tem que correr atrás e fazer por nós mesmos, porque, por enquanto, a gente não teve respaldo nenhum da prefeitura, não. E eles contam que, assim, não tem iluminação, o asfalto, que é o que eles estão se juntando para fazer, é um dos problemas aqui da região. No último levantamento, feito em 2014, eram aproximadamente 200 famílias. Hoje, contamos com mais de 500 famílias, cerca de 3 mil a 4 mil pessoas. Nós estamos em uma luta travada diariamente com a prefeitura de Ribeirão das Neves, buscando melhorias. Segundo os moradores, o bairro Roma não é reconhecido pela prefeitura da cidade. Por causa disso, nem os serviços básicos chegaram à região. Falta tudo, Aqueira. Falta, inclusive, até a regularização fundiária do bairro, porque nós desarquivamos o processo, ele é arquivado e vai nesse jogo de empurra. Sem a regulamentação do bairro, nós não conseguiremos nada. A gente vê alguns postes de iluminação por aqui, mas isso também foi feito por vocês, não é isso? Na medida que o bairro foi crescendo, então as pessoas, quanto a própria, foram adquirindo o material necessário para a iluminação. E, inclusive, hoje vocês podem observar que a maioria é gato e a gente corre sério risco, igual sempre cai energia, porque arrebenta um fio. Então, nós estamos chegando aqui na casa do Maurílio, que ele vai me mostrar como é que é que ele vive hoje. Você me falou que tem água, tem iluminação, mas tudo feito por você. É, exatamente, entendeu? Cadê a torneira? Deixa eu ver se sai a água. Ó, a água sai. E essa água aqui? Deixa eu fechar para não gastar. É tratada? Ela é da Copasa, o que eu posso te garantir é que ela é da Copasa, mas também foi uma união dos moradores que juntou e fizeram uma encanação clandestina no bairro vizinho para trazer até no bairro aqui. Não tem escola, não tem centro mesmo, não tem porto de saúde, não tem nada. Aí, para nós, é complicado. Se tivesse um ônibus que passasse mais perto, resolveria? Que viesse, que atendesse ao bairro, resolveria? Com certeza. Então é isso, Estalei, eu fico por aqui, mas ó, a comunidade do bairro Roma continua aguardando uma resposta da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Não é isso, Flávia? Queremos atenção, não é, pessoal? Queremos atenção! Queremos atenção! Queremos atenção! Queremos atenção! Um caso complexo, parabéns mais uma vez à minha querida Carolina Saraiva, essa referência aí no jornalismo, um jeito tranquilo de mostrar situações tão difíceis quanto essa. A Prefeitura falou conosco, a Prefeitura reconhece a necessidade de regularizar o bairro Roma e tem interesse em promover essa regularização de todos os parcelamentos e parcelamentos irregulares do município, né? No entanto, Minas Gerais, é necessário, além da parceria dos donos de terrenos e moradores, uma fonte de recurso para viabilizar os custos de infraestrutura. Só que para o bairro Roma, segundo a Prefeitura, não existem, por hora, recursos captados para essa solução, né? Para poder colocar o que nós chamamos de mapa viário, de... Eu queria muito ouvir mais sobre esse assunto, tá? Senhor Prefeito, se o senhor puder nos conceder o prazer de esclarecer, o Prefeito de Ribeirão das Neves, de esclarecer essa situação, porque pela nota, fica tudo muito superficial, né? Tudo muito... Como é que eu posso explicar para o senhor? Só um minuto, gente. Fica tudo muito superficial e a explicação fica confusa. Vamos fazer conta mesmo, qual que é o problema, o que está acontecendo, né? A água é gato, a luz é gato, mas isso, Minas Gerais, é uma situação que está espalhada pelo Estado como um todo, né? Aqui em Belo Horizonte, há coisas de duas semanas atrás, Sua Excelência, o Prefeito disse que estaria regularizando todos os assentamentos irregulares em BH e que combateria, com rigor, eventuais novas propostas de novos assentamentos. Então, nesse caso, em Ribeirão das Neves, a gente sabe a precariedade pela qual a Prefeitura passa. Mas eu gostaria muito de pedir ao Prefeito, e eu queria pedir com carinho, com carinho mesmo, nem é com o meu com carinho, não, é com o carinho do meu coração, que o senhor e o senhor, dando exemplo para outros, priorizar-se realmente o social. Priorizar-se realmente o social. Porque eu acho que as festas são muito bonitas, né? É muito bacana, dar lazer para o povo. Mas não adianta o povo sair de uma tapera, de um casebre, de um lugar onde ele vai ser mordido pelo mosquito da dengue, pela chikungunya, crise de ebola chegando no Brasil aí. Alguém que sai do lugar desse, ele não consegue nem encalçar direito para chegar até o parque de exposição, até onde vai acontecer o show, senão ele chega com um peito sujo. sujo mesmo. Então, de boa, por que a gente não faz um grande movimento aí para aplicar todo o recurso disponível em situações como essa, que eu tenho certeza que o mais abastado, o mais rico de Ribeirão das Neves não se sente confortável em ver os seus parceiros, seus colegas, seus contenantes passando por situação como essa. Então, está para nascer aí, estava vendo até acompanhar, vou falar o nome dele não, mas acompanhar um deputado estadual de Alagoas, que até cotado para a Senada agora, o cara fez um trabalho sensacional. O que ele fez? Por exemplo, para contratar para o gabinete dele, ele fez um concurso. Para preencher cargos do gabinete dele que não precisam tecnicamente ser de confiança, ele fez um concurso. Para evitar a tal da fechada, são cenas como essa, gestos como esse, que a gente trata como se fosse algo extraordinário, quando na verdade é uma coisa que deveria ser abordada por todo mundo. Então, o prefeito de Ribeirão das Neves, conta comigo, já falei mais de uma vez, Ribeirão das Neves é uma cidade sofrida, como muitas outras de Minas Gerais, mas sobretudo Ribeirão das Neves. Por favor, fale conosco, explique melhor essa situação desse bairro, que realmente eu recebo a nota com respeito, mas talvez eu não esteja com capacidade de entendê-la. Então, explica para mim, para eu vir explicar mais detalhadamente ainda para o meu povo de Minas Gerais. Vamos fazer isso, se trata aí, prefeito, tem que contato conosco, que pede assessoria, nós vamos até o senhor com o maior prazer, o que não pode a minha minerada ficar sem a solução, ou pelo menos o esclarecimento do problema que ela está enfrentando. Beleza? Eu conto com o bom senso do senhor aí, e pode acionar a gente aqui, que a gente vai até o senhor com prazer. Atenção, agora eu quero falar sobre a Fena Coro. Você já conhece essa feira de sucesso. Ela está no estacionamento do Carrefour de Contagem e vai até o dia 20 de maio. São diversos expositores trazendo o melhor da moda inverno.